Salve Rapa, aqui é o Happywood tá falando, tamo aqui pra comemorar os 101 anos do Timão, em Itaquera, tamo junto. Meu amor é eterno, é tudo, Corinthians é tudo na minha vida. Esse corinthiano que é o maior exemplo da garra e da raça alvinegra. Meu amigo aqui ó, a namorada acabou de ligar pra ele. Acabei de perder minha namorada. Ele estava aqui, dispensou ele no ar, sem parabólica, sem nada, dispensou o cara no ar. É isso, o amor é isso, é simples e incompreensível, amor é Corinthians. Mais do que merecida é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva! Olê, 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 olá! Lula, Lula! Eu acho que hoje é um dia histórico. Tão histórico quanto aquele gol do Brasil, quanto a ponte preta. A Copa do Mundo é que entrou na história do estádio do Corinthians. Não foi o Corinthians que entrou na história da Copa do Mundo. Muitas minhas vidas, minha história, meu amor, essa nação que desde quando eu nasci eu posso parte. É uma satisfação estar aqui hoje, vendo o início de toda essa maravilha que a torcida tanto esperou, que é esse estádio. Nós temos que fiscalizar, André, o estado, pedir apoio da imprensa, para que esse estado seja construído da melhor maneira possível, da maneira mais honesta possível, pelo preço mais justo possível, porque nós precisamos provar. O Corinthians é um time de pobre, mas é um time de dignidade, é um time de orgulho e é um time de gente trabalhadora. Um abraço e até 2014!